Me chamo Alisson Pereira Campos, sou nascido e criado aqui na ilha de Fernando de Noronha há mais de 30 anos e estamos sofrendo há mais de 10 anos com esses empresários aqui, né? O nome da empresa é Atlantis Diver e a outra empresa que é deles também é Noronha Tour. Essa empresa é comandada por Antônio Gomes, conhecido como Nico, Patrick Miller e Daniel Miller. Temos aqui um processo no Tribunal de Justiça, a gente ganhou, tem uma sentença favorável para a gente numa reintegração de posse, mas como eles tinham todo o governo do ano passado na mão deles, eles conseguiram reverter e não sair da casa. Inclusive todos os dias está tendo briga aqui e a gente está com medo até que tenha morte aqui nesse local e a justiça não se manifesta mais para nada, ou seja, eles estão todos contra nós, está todo mundo contra a gente. Eles têm toda a influência política, até com o desembargador, para manter eles aqui na nossa casa. Aqui temos sentença favorável, temos TPU e tudo mais. E eles estão aqui na nossa casa fazendo farra, fazendo festa, fazendo striptease, fazendo tudo. A gente tem até vídeos, eles fazendo sexo, fazendo tudo aqui. Temos até vídeos assim, né? E é muito triste porque minha mãe tem sentença favorável para ela na primeira instância. Eles não cumpriram a ordem do juiz, porque até o juiz eles têm nas mãos deles, tem até desembargador na mão desses empresários. Inclusive a filha, a advogada deles é filha do conselheiro Milton Luna. A filha, a advogada deles é filha do conselheiro Milton Luna, que tem bastante influência aqui na ilha de Fernando de Noronha e tinha muita influência com o Guilherme Rocha. Por isso que até hoje eles estão aqui fazendo essa farra toda e ninguém faz nada. O Tribunal de Justiça TJPA está uma vergonha porque não resolve nada. Eles têm todo o judiciário no poder e na mão deles. Todo o judiciário está na mão desses empresários e ninguém faz nada. Rola um passeio de barco, rola um almoço no restaurante O Pico, que eles têm, é dono também, né? Enfim, os empresários estão mandando em tudo aqui. Como a filha dele é advogada da outra parte, isso aí já foi armado. Por quê? Porque Milton Luna, ele tem muita influência política aqui. Inclusive, ele é amigo pessoal de um desembargador. Entendeu? Ele é amigo pessoal de um desembargador. Então, por isso, eles têm essa grande vantagem, entendeu? Que Milton Luna, querendo ou não, mesmo sendo um conselheiro distrital, ele tem muita força política. Ele conhece promotor, juiz, desembargador. Por isso que o processo está parado e fica nessa enrolação toda. Minha mãe já está há 10 anos sem entrar em casa morando num barraco. E a administração da ilha não se manifesta pra nada, nem o TJPE se manifesta pra nada. Tanto é que se você consultar aí o processo, vai ver que está parado desde março. Entendeu? Então, nos ajude, publique essa bomba aí, pelo amor de Deus. E o processo está lá parado no TJPE e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Quando chegou a ordem de despejo, eles nem saíram. Porque o antigo promotor, que era Flávio Falcão, sugeriu até que eles não saíssem. Me diga aí. Que roubo.